Bom, esse áudio é falso, é fake news. Eu dei uma olhada nele, é totalmente falso. A sexta segunda zona continua, ela não foi extinta. O que acontece é que nós tivemos um resoneamento recentemente e com esse resoneamento nós perdemos a jurisdição sobre metade do eleitorado de Picos. Essa metade passou a ser da décima zona eleitoral. Mas esse eleitor que tem o título velho, constando 62 zona eleitoral, ele não precisa vir trocar o título. Aliás, se ele quiser porque quiser trocar, ele tem até hoje, hoje 27 de setembro, é o último dia para o eleitor requerer a segunda via. Mas esse eleitor vai votar normalmente no mesmo local de votação. O que mudou foi a sua sessão eleitoral. Mas ele não precisa se preocupar de ficar perdido no colégio, porque na porta da sessão estará constando a sessão antiga e a sessão atual. Caso surjam novos áudios com esse teor, a gente sabe que a gente está vendo esse período de eleição e tem muita notícia que não corresponde à verdade. Como proceder? O que o eleitor pode fazer para realmente ele constatar se aquela informação é verdadeira ou falsa? Poderia ligar aqui para o cartório, por exemplo? O eleitor pode ligar realmente, a partir de hoje, até o dia das eleições, devem aparecer muitas notícias falsas. O eleitor pode ligar para o cartório eleitoral e pode também certificar no site do tribunal, do TRE e do TSE. E uma orientação é não acreditar em tudo que chega pelas redes sociais? Exatamente, não acreditar, porque tem muita notícia falsa e o tribunal não tem como a gente controlar esse tipo de coisa.